E veja só, vivendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Sou proteção, é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei vozão 2024 a Forbes me anuncia Mas se falar no patrimônio do patrão Porque nem todos combinam com a minha alegria Da revoada tem doce Se preferir é me ver Só liga aqui na história e trazer Com tudo aquilo que vai nos menino Com pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala E com se morte, porque os cara Tá todo dia com as potas louca de bala Essas piranha oriciada Quem trouxe, acho que eu vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela se pediu homenagem, vai ter Jorge Tauloz Na revoada tem doce Se preferir é me ver Só liga aqui na história e trazer Com tudo aquilo que vai nos menino Tá com pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala E com se morte, porque os cara Tá todo dia com as potas louca de bala Essas piranha oriciada Quem trouxe, acho que eu vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela se pediu homenagem, vai ter Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com todas aquelas mentiras E pensar só em nós dois agora Esquecer essa história Tomara que você tenha deixado seu orgulho na gaveta Junto com os problemas do passado Quero sair daqui sendo teu namorado Beijando tua boca E pra tua cama te amar Sem roupa Jorge Tauloz É Sebastian Monteiro